Imagine a escrita da Erin Morgenstern, que é a autora de O Circo da Noite e O Mar Sem Estrelas, que é aquela escrita que te deixa imerso naquele mundo, que te traz uma experiência sensorial, onde você praticamente consegue sentir os cheiros e ver tudo aquilo que a autora tá apresentando e descrevendo ali, com Six of Crows, da Libardugo, que é uma história onde a gente tem um grupo de pessoas, seis pessoas ali, que funcionam bastante nesse grupo, funcionam como uma equipe e tem uma missão a cumprir. Mistura tudo isso, gente, e vocês vão ter Lobos Dourados, que é o primeiro livro de uma trilogia. Inclusive, o segundo volume já foi lançado aqui no Brasil pela Astral Cultural, que, se eu não me engano, se chama As Serpentes Prateadas. Apesar de não ser parceiro, esse livro aqui eu recebi da editora. E assim, eu confesso pra vocês que no começo eu achei que eu não ia gostar dessa história, porque a escrita realmente é bem diferente, é uma escrita que ela é um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, e que você tem que estar com atenção o tempo inteiro pra conseguir entender. Se você se dispersar um pouquinho, se parar pra mexer no celular, você já vai ficar sem saber mais nada do que tá acontecendo. Pelo menos até você conseguir se ambientar bem. E eu confesso que eu realmente comecei a gostar do livro, gostar mesmo, assim, lá pra página 120, 150, por aí. Mas é uma leitura que valeu muito a pena e que eu quero falar pra vocês nesse vídeo aqui, sem spoilers. Eu não vou ficar aqui falando da história do livro, contando a história, não. Eu não tô aqui pra ficar contando a história pra vocês, né, porque vocês poderiam ler a sinopse. Mas eu vou falar sobre minha experiência, além desse livro, sobre o que tem de diferente na escrita da autora, no estilo da história, nos personagens. Até mesmo porque, falando de personagens, tem um blurb aqui da Holly Black, onde ela diz completamente encantador, com um bando de pessoas de caráter duvidoso e uma série de surpresas. E vou dizer pra vocês, ó, bota as surpresas que tem nesse livro aqui, tem um monte de plot twists. Tem alguns até que você não entende no começo e depois que você vai entender o que aconteceu. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e eu vim falar sobre Lobos Dourados, o primeiro livro dessa trilogia, que eu achei que eu não ia gostar e acabei me surpreendendo bastante. Tô bem empolgado pra falar dele pra vocês e eu espero que eu consiga explicar pra vocês do que se trata isso aqui e explicar a minha experiência de leitura, porque foi muito, assim, diferente. Só peço pra você, desde já, já, deixar o seu gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, verifique-se quando você ativar o sininho, se você vai selecionar a opção Todos pra que você receba todas as notificações. E se você quiser comprar esse livro aqui, eu recomendo a Amazon. Vou deixar o link dele ali embaixo na descrição, que é o link comissionado. Então, se você comprar esse livro ou qualquer produto no site da Amazon pelo meu link, você contribui bastante com o canal. As minhas redes sociais são todas arrobaluckfishels. Inclusive, no Instagram, tô sempre bastante presente, atualizando vocês de uma forma mais em tempo real sobre tudo que eu tô lendo, o que tá acontecendo e também conversando com vocês por lá. Então, me sigam pra gente bater um papo, falar sobre leituras. Mas, bora lá falar, então, de Lobos Dourados. Gente, eu realmente espero que eu consiga falar desse livro aqui de uma forma que vocês entendam do que se trata. Ele se passa em 1889, em Paris. E, recentemente, foi construída a Torre Eiffel. E ele é um livro de fantasia urbana, que tem uma estética, assim, meio Dark Academia. Não que tenha nada relacionado à universidade e tal, como é o Dark Academia. Mas a estética e o estilo dele, sabe? A fantasia desse livro aqui se baseia na história de Babel, da Bíblia, sabe? Da Torre de Babel. E aqui, essa história é explicada de uma forma um pouquinho diferente. Onde, quando Deus destruiu a Torre de Babel, esses fragmentos se espalharam pelo mundo. E esses fragmentos tinham pedaços ali, partículas do poder de Deus. E com essas partículas aí, desses poderes, desses fragmentos de Babel, as pessoas conseguiram habilidades de forja. Essa forja seria pra criar coisas ou criar utilidades pra objetos. Por exemplo, um vaso que você toca e acontece alguma coisa. Ou uma mesa de um escritório que, se for uma pessoa ali, tocar naquela mesa, vai ativar como se fosse um alarme. E aí, existe todo um sistema aqui que é chamado de Ordem de Babel. E ali na França, onde se passa a história, né? Em Paris, existiam quatro casas. Cada uma dessas casas tinha pessoas com habilidades, assim, mais específicas de forja. E existe a forja no mundo inteiro. Só que em outros países é chamado de outros nomes. Por exemplo, se eu não me engano, na Índia, eles falavam que era magia, como se eles fossem feiticeiros. E essa história tem uma vibe meio de espiões, assim, porque traz uma questão de os personagens construírem uns apetrechos, assim. Tipo, sei lá, um vestido que rasga um pedaço do tecido. E aí, ele sai uma fumaça, sabe? Umas coisas, assim, muito criativas e muito legais. E dessas quatro casas, uma delas acabou, né? Que é a casa caída. E a outra, a casa vent, não sei como que pronuncia, é a casa do nosso protagonista, que é o Severin. Ele teve uma infância, assim, bem difícil, bem dolorida, onde ele passou por várias famílias sendo adotado e adotado de novo, sabe? Então, o livro vai trazendo alguns flashbacks de coisas que aconteceram no passado dele. Inclusive, cada família que adotava ele, ele apelidava o pai, ali, né? Dessa família, figura paterna, como um dos sete pecados capitais. E essa casa vent, aí, que era a casa dele, ela acabou caindo também. Então, ela não existe mais. Só que ele é o herdeiro. Ele quer muito se tornar o herdeiro de novo. Que essa casa volte à vida. E, basicamente, a função dessas casas, além de fazer, ali, as magias e as trambicagens deles e comprarem artefatos de outros lugares do mundo, sei lá, do Egito e coisas assim, elas também têm o objetivo de proteger os fragmentos de Babel. Porque, se esses fragmentos forem encontrados e tal, eles podem destruir civilizações. Até um personagem menciona aqui, ah, você já ouviu falar de Atlântida? Aí, a personagem responde, não, o que seria isso? Ele fala, então... Então, a autora traz isso, tipo, o fragmento de Babel, em um momento, foi ativado num lugar do mundo. E aí, Atlântida caiu. A cidade inteira foi destruída, sabe? Realmente, como se esses fragmentos de Babel tivessem esse poder de Deus. E aí, o nosso protagonista, o Severin, e o irmão dele, que não é um irmão de sangue, que é o Tristan, eles herdaram ali as coisas dos pais deles, adotivos e tal. E aí, o Severin tem um hotel. E tem várias pessoas que trabalham ali naquele hotel, que também são protagonistas aqui do livro. Ao todo, a gente tem cinco protagonistas. E depois, meio que se une ali um sexto, que não é bem o protagonista, mas que lembra muito esse grupo de Six of Crows. E, de vez em quando, esses grupos desses personagens fazem algumas missões ali, como se fossem alguns roubos pro Severin. Ele participa junto. Então, eles bolam todo um plano de como que eles vão entrar, como que eles vão chegar num artefato ali. Ou, então, roubar num leilão, que é a primeira cena do livro. Aí, eles têm que passar ali por várias salas com coisas perigosas, com lasers, com objetos que, se eles tocarem, vai acontecer alguma coisa, sabe? E cada um desses objetos que são forjados, que eles chamam, né? Que foram alterados como se fosse pela magia dessas pessoas que conseguem essa habilidade de forja, tem como se fosse um ponto de desativar eles, como se fosse um botão de desliga, sabe? E aí, eles têm que procurar isso, entender como que aquele objeto funciona. E aí, tem vários enigmas. Eles roubam um artefato lá, e aí, eles tentam desvendar o que tem ali. Tem códigos numéricos e tal. E cada um desses personagens da equipe do Severin tem habilidades diferentes. Por exemplo, a gente tem a Zofia, que ela é uma personagem que, claramente, ela tá no espectro autista. E, assim, não é um clichê do espectro autista. A autora realmente aprofunda isso nela. Tem alguns capítulos que são sob pontos de vista dela. Então, a gente consegue entender bem como que é a mente dela. E ela é muito boa com matemática. Então, ela ajuda bastante nos cálculos ali, cria uns apetrechos muito loucos, sabe? Ela cria um negócio que, assim, a pessoa cospe, ele solta uma tinta preta, sabe? Ela criou também uma bengala que se bate no chão, ela joga uma luz, assim, e cega os oponentes, sabe? Umas coisas muito legais, uma coisa bem três espinhas demais, sabe? E aí, o Tristan, que é esse irmão do Severin, que não é irmão de sangue, ele tem habilidades com as plantas, assim. Então, a forja dele é com as plantas. Então, ele consegue fazer várias coisas com elas. Ele tem até uma tarântula de estimação. E ele tem um jeito meio estranho, assim, sabe? Meio diferente. E a gente vê que a relação desses personagens com cada uma, tanto das habilidades deles, quanto com a personalidade deles, fazem com que eles se complementem, sabe? Eles juntos ali, nessa equipe completa, são muito legais. Porque eles realmente conseguem fazer as missões de forma muito legal. E, às vezes, acontecem coisas nessas missões que são inesperadas, assim. E, mesmo assim, muitas das vezes, eles conseguem superar isso, esses obstáculos que eles não estavam esperando, sabe? E a história vai começar aqui quando o líder de uma outra casa, que eles chamam de Patriarca, é roubado por essa equipe do Severin, né? Pelos protagonistas. E aí, ele quer se unir ali a eles pra, juntos, eles roubarem uma outra coisa. E esse artefato que eles roubarem vai poder fazer com que o Severin tenha uma chance de ser reconhecido como o herdeiro ali da casa dele, que é a casa que caiu. Então, é o grande objetivo dele. Mas, além do objetivo da equipe, cada um dos personagens tem os seus objetivos individuais, os seus próprios sonhos, as suas próprias crenças. E a gente tem vilão aqui que é apresentado, que é um vilão um pouco diferente. Esse vilão tem algumas conexões ali com os fragmentos de Babel, e uma coisa que é mais relacionada à divindade, assim. E é muito louco essas revelações no livro. E a gente fica bem curioso pra saber quem é o verdadeiro vilão. Porque, claramente, esse personagem, ele não é o vilão em si, mas tá trabalhando para o vilão. E as motivações são muito interessantes. Porque, assim, se existem esses fragmentos de Babel que tem o poder de Deus, por que as pessoas normais, mortais, não podem se transformar em deuses, sabe? Eu sinto que eu não tô conseguindo explicar nada pra vocês, porque realmente é muito complexo. Principalmente essa coisa das casas, né? E das forjas, dessas habilidades deles. Mas é realmente muito legal. A relação entre os personagens, pra mim, é de longe a melhor coisa desse livro. Eu gostei muito mesmo. Me lembrou muito a mecânica de funcionamento dos corvos, ali, de Six of Crows. A forma como eles trabalham juntos, sabe? Como eles arquitetam os planos. Aquela coisa de você ficar vendo os personagens construindo os planos e descobrindo as coisas, sabe? Desvendando enigmas. Então, toda essa parte do livro é muito legal, é muito boa. Mas, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu demorei pra gostar do livro. Por quê? A escrita da autora é uma escrita que é mais lenta. Eu achei a tela um pouco engessada. E é uma escrita bem descritiva, assim. Ela descreve bem tudo aquilo ali, porque, ao mesmo tempo, ela consegue fazer com que a gente se sinta parte daquela história. Parece que a gente tá ali naquele mesmo ambiente, vendo aqueles artefatos, com cada detalhe deles. Detalhezinho da pintura de, sei lá, um gato de cerâmica, sabe? Então, é muito, muito assim. A autora consegue trazer essa coisa sensorial pra gente. A gente consegue se sentir ali dentro. É uma coisa meio, sei lá, semiótica, assim, sabe? É muito doido, eu não consigo explicar direito. O melhor que eu consigo explicar é que parece com o estilo de escrita da Erin Morgenstern. É nesse estilo. Mas, mesmo assim, eu achei a autora original. Só que aí, no começo do livro, como ela tem muita coisa pra explicar, ela fica o tempo inteiro parando a narrativa pra explicar. Então, assim, o personagem entra num ambiente. E, pra entrar nesse ambiente, ele vai utilizar uma porta lá, que é a porta Tesquete, que eles chamam. Essa porta é como se fosse um espelho. Daí ela explica que essa porta é forjada. Ela funciona assim, 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 blá, 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 blá. Daí continua a história, daí entra no lugar. E ela fala, ah, tem tal coisa que é do Egito e não sei o quê, e foi pego, blá, blá, blá. E aí diz uma lenda que ele tem o poder disso, disso, daquilo. E aí a história acaba não fluindo muito no começo, porque a autora tem que ambientar a gente. E eu achei um pouquinho forçado, no sentido de que parecia que ela forçava uma imersão na gente, sabe? Por exemplo, a gente pode entrar no mar, ali, caminhando no mar, até entrar totalmente no mar. Ou a gente pode, literalmente, pular, sei lá, de um barco ali dentro da água, sabe? Então é essa a questão. Quando a gente pula de uma vez ali dentro da água, a gente tem aquele choque térmico, né? Porque a gente sente toda a água gelada. E quando a gente vai entrando aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com a temperatura da água. Então eu achei que no começo do livro faltou isso, sabe? De a gente poder ir se acostumando com o livro, porque era o tempo inteiro explicação, explicação, explicação. Era uma cena, um diálogo, no meio do diálogo ela parava pra fazer dois, três parágrafos de explicação. Isso me incomodou muito, muito no começo da leitura. Mas aí tem uma hora que, como ela já te explicou, ela só passa, assim, uma linhazinha, faz uma referênciazinha, explica uma coisinha de uma forma simples ali, você já entende o que que é. E aí a leitura flui, sabe? Você não fica mais parando. Então ali a partir da página 100, 120, se você já começou esse livro, se você tá lendo, se pretende ler, leia pelo menos direto até ali a página 150, que eu tenho certeza que você vai entender, mesmo tendo uma mecânica um pouco difícil de entender, você vai entendendo aos poucos. Mas assim, é um livro onde todos os lugares que os personagens vão, vai ter alguma coisa forjada, vai ter uma história por trás daquilo ali, vai ter um funcionamento daquele objeto, além do funcionamento normal dele. E a gente tem um grande crescimento desses personagens que são muito queridos pra gente, a gente vai aprendendo a gostar deles. A Zofia, por exemplo, no começo, ela é um pouco difícil de lidar, porque ela não consegue conversar direito com as pessoas, ela não consegue falar a coisa certa, a coisa que esperam dela, sabe? E depois de ela falar alguma coisa, ela se arrepende, e aí a gente fica meio, nossa... E depois a gente começa a entender ela melhor, e as motivações dela, o que que ela quer, por que que ela tá ali ajudando o Severin, essa equipe, trabalhando ali pra ele. E ela faz várias coisas no laboratório dela. Aí a gente tem uma outra personagem que, além de ela dançar lá, tipo, num cabaré, ela tem também uma habilidade, assim, que é muito rara e muito única, que foi concebida ela por conta da forma como ela nasceu, digamos assim, que tem a ver aí com a Forja. Então, ela tem uma habilidade muito legal, que ela consegue ler os objetos. Tipo, tem naquela trilogia lá do Foundry Side, sabe? Ela toca num objeto e consegue saber o que que aconteceu com aquele objeto, onde que ele tava antes, ver a história daquele objeto. Isso ajuda muito eles nas missões, aí, eles entenderem o que que tá acontecendo no ambiente, por que que tal coisa tá ali, se aquilo é perigoso ou não. E, assim, tem cenas de ação, tem cenas de luta, não muitas, assim, mas tem. Então, assim, se você tá procurando uma fantasia diferente, uma fantasia urbana, e personagens que você vai gostar, que você vai se importar com eles, que a relação deles é muito legal, você, com certeza, vai gostar desse livro. E uma coisa muito importante, que eu não posso esquecer de falar aqui, é da descendência da autora. Ela é uma autora que tem descendência filipina e indiana. E ela traz muito isso aqui pra história, e a ideia inicial dessa história foi por conta de ela ter descoberto que, nessa época aqui, né, que era a La Belle Époque, nesse período aí do século XIX, que as pessoas de etnias que não eram do branco acabavam indo pra zoológicos, sendo exibidas ali como se fossem animais, e ela achou isso terrível, sabe? Então ela traz isso aqui também, dessa coisa da exibição ali, exibição de artefatos também. E a gente tem personagens aqui de várias etnias. Um dos meus personagens favoritos, que é o Henrique, ele é um historiador, ele é um desses, desse grupo. Então ele ajuda muito na questão de lendas, histórias, dos artefatos ali. E ele é um personagem que é filipino, se eu não me engano. E a autora traz muito, e trata muito, trabalha bastante, essa questão dos personagens terem etnias diferentes, peles escuras, tem personagens ali indianos, tem personagem chinês. Então ela traz isso, aquela diferença de que um bando de pessoas muito diferentes, com propostas ali, motivações diferentes na vida, podem trabalhar juntos e serem amigos, ou desenvolverem um romance. O livro tem assim quase nada de romance, é bem levinho, mas eu achei que a autora trabalhou muito bem essa questão de trazer as etnias e a representatividade dessas pessoas, mostrar o quanto elas são importantes, não importa a cor da pele delas. E também, gente, a gente tem representatividade LGBT aqui, a gente tem mais de um personagem que, se eu não me engano, é bissexual, se eu não me engano, e tem um romance slow burn, que vai começando ali, que é muito legal. E tem um personagem, gente, que é o patriarca de uma das ordens ali, que é o que propõe uma missão pra eles, e se juntar a eles na missão ali. Ele me lembrou muito o Magnus, Magnus Bane, da Cassandra Clare, sabe? Das Crônicas dos Caçadores de Sombras. Me lembrou muito, ele tem aquele estilo divertido, sabe? Jovial, assim. Enfim, gente, eu achei todos os personagens aqui muito apaixonantes e muito interessantes. Só o meu problema mesmo com o livro, o meu único problema com ele, foi no começo, por essa questão da escrita, que eu achei escrita bem devagar, bem engessada, bem travada, por conta de toda essa explicação. Mas depois você consegue emergir bem nesse universo, e você consegue realmente se sentir nas ruas de Paris, entrando em exposições, em museus, em hotéis. E é muito, muito legal. Eu tirei só uma estrela por conta dessa questão da escrita. Eu dei quatro estrelas pra ele, ou quatro estrelas e meia. Acho que eu tirei meia estrela, não lembro. Mas eu amei, e eu não vejo a hora de ler a continuação, né? Serpentes Prateadas. E assim, ó, gente, aqui o título Lobos Dourados, eu pensava que tinha alguma coisa a ver com lobos mesmo, com lobisomens, mas não. É o estilo de lobo de ser, sabe? Aquele negócio de lobo em pele de cordeiro, mais ou menos por esse estilo aí. Gente, eu amei, amei esse livro. Eu recomendo demais, indico demais. Me contem, inclusive, ali nos comentários, se vocês já leram ele, se vocês têm vontade de ler. Também me indiquem outros livros que vocês acham que se encaixam nesse estilo de livro aqui, que seja parecido com ele, ou parecido com esses da Erin Morgenstern que eu falei, ou que tem esses personagens que são muito legais e cativantes, e que você se importa com eles, como os de Six of Crows. Eu realmente vou adorar saber. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. É isso. E não saiam do vídeo, por favor, sem dar gostei, se inscrever no canal, aquela coisa toda, né? Porque isso ajuda bastante com que o canal cresça. E me siga nas minhas redes sociais pra acompanhar aí as minhas próximas leituras. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!